Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado a TV abre espaço para a produção jornalística das nossas emissoras parceiras no interior do Estado. E no programa de hoje a gente lembra que em 1º de julho foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. E por isso damos destaque a esse setor da economia que é bastante forte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Como a gente pode ver agora na reportagem da TV Univates. Agir de forma coletiva, trabalhar por um objetivo comum, isso é cooperar. Só em 2016 as cooperativas gaúchas cresceram 14,22%. A ideia é contribuir para o desenvolvimento social e econômico. Grupos se juntaram por um objetivo comum, nas comunidades, nas associações de uma forma geral. E uma delas é o cooperativismo, que é trabalhar coletivamente em prol daquilo que nós temos em comum. E a forma cooperada começa nesta perspectiva pensando produção, pensando distribuição de mercadorias, pensando aquilo que nos une na perspectiva econômica. O cooperativismo brasileiro abrange 13 ramos de atuação. A que mais se destaca para nós é sim aquilo que fundamentalmente o Vale produz, que são as cooperativas vinculadas à produção de alimentos, que é do nosso agronegócio. Por quê? Porque as propriedades agrícolas estão todas elas muito voltadas ao agropecuário. E nessas condições voltadas ao agropecuário, as cooperativas hoje que atendem essas cadeias produtivas é o que acaba sendo mais capilar, quer dizer, atende o maior número de famílias e gera emprego e renda muito vinculada a essas. Conforme a organização das cooperativas do Rio Grande do Sul, a OCERGS, no ano de 2016, as cooperativas faturaram cerca de 41 bilhões de reais. É um movimento que tende a crescer, dado a sua natureza participativa e também dos resultados que vem apresentando. Então, as pessoas se sentem mais seguras, mais motivadas a participar de um movimento onde elas são, além de proprietárias, têm voz, têm vez, conseguem participar, conseguem dialogar com a gestão desse negócio que elas estão envolvidas. Então, isso dá um sentido de pertencimento muito mais forte e cria toda uma dinâmica que sem a cooperativa seria mais difícil. Para o economista, nas dificuldades financeiras, as pessoas procuram resolver os problemas de forma coletiva. Nas cooperativas, o associado participa diretamente das decisões. Normalmente, os negócios comerciais, normais e industriais, eles tendem a se retrair mais facilmente. Reduzir emprego, reduzir as suas atividades e a cooperativa abraça essas pessoas. Então, eu acho que é um movimento também que tem um pouco a ver com a nossa crise, mas também com aquilo que eu falava antes, que era da seriedade com que as cooperativas são conduzidas. Hoje, se a gente for olhar o número no Brasil, em torno de 7 a 8% das pessoas estão associadas a cooperativas. Se nós colocarmos seus familiares, nós temos quase um quarto da população vinculada a alguma cooperativa. Então, realmente, é um movimento que não é pequeno, é um movimento que está realmente muito engajado na economia nacional e isso faz ele ter força e atrair mais gente. E agora, vamos conhecer algumas experiências cooperativistas espalhadas pelo Rio Grande. A reportagem da UPF TV mostra duas cooperativas de passo fundo que geram renda, ajudando a cuidar do meio ambiente. Aqui na Cotraempo, cooperativa mista de produção e trabalho dos empreendedores populares da Santa Marta, 12 pessoas separam, reciclam e comercializam cerca de 16 mil quilos de resíduos todo mês. É um trabalho que rende em média para cada um dos associados cerca de 500 reais. É pouco? Sim, é muito pouco. O valor é praticamente a metade do salário mínimo e a questão é que elas sabem que poderia render mais. E você sabe como? Através de um sistema de coleta mais eficiente, com a participação mais efetiva do poder público e com mais apoio da população. Agora, esses últimos momentos estão dando bem, porque a gente está indo em busca, está trabalhando mais, produção está saindo, a gente corre na rua buscar material, mas o nosso ponto de vista é ganhar muito mais. Se todos geramos lixo, esse resíduo pode ser entregue às cooperativas de catadores. Se não tem como trazer, eles vão buscar. E a separação do material é muito importante. O que é seco não pode vir misturado com orgânico, porque é material que suja, molha, perde valor. E para quem vive com pouco mais de 500 reais por mês, cada centavo vale muito. E o material está vindo misturado ainda? Está vindo, está vindo misturado. É bastante papel reciclado com orgânico. É dinheiro que a gente perde, né? Em Passo Fundo, três cooperativas e uma associação fazem parte do projeto Transformação, uma iniciativa criada em 2007 e que arrecada por mês 75 toneladas de resíduos, metade do que é produzido em um dia na cidade. A população de Passo Fundo gera 150 toneladas de lixo todos os dias. Para dar conta de tanta demanda, os catadores precisaram se organizar ainda mais. E é aí que entra o trabalho dos monitores do projeto. O Vinícius é o elo entre os cooperativados e o poder público. Bom, o nosso trabalho, ele consiste no quê? Na formação e na emancipação dessas pessoas que trabalham com resíduos. Nós somos o meio de campo entre a cooperativa e o governo municipal e também com o pessoal que doa os materiais para elas. Também nós organizamos na hora do rateio, onde as meninas vêm aqui, todos sentamos direitinho. A cooperativa tem que ter um fundo, onde a gente vê prevenção de manutenção, com empilhadeiras, manutenção do pavilhão. E se aqui estes trabalhadores separam plástico, lata, papel, papelão, vidro, sacola plástica, eles ainda têm que lidar com lâmpadas, madeira, isopor e até lixo orgânico, resíduos que não deveriam estar aqui. A gente organiza internamente e também externamente. Nós temos um caminhão onde as meninas vão, fazem essa coleta solidária. É só telefonar de segunda a sexta que elas vão. O que é produzido é recolhido todo o final do mês por empresas parceiras, que se utilizam no material. No dia dessa reportagem, mais um carregamento estava sendo despachado. Depois de pesado, o valor é pago à cooperativa, que faz a divisão entre os cooperados. E essa forma de se organizar e trabalhar, ela vem ao encontro das pessoas que precisam da cooperação, precisam da interajuda para conseguir se desenvolver na vida. A importância disso é que os trabalhadores vão se emancipando, os trabalhadores vão conseguindo, através da sua organização, buscar seu próprio modo de vida. Buscar a geração de renda, buscar uma melhoria da saúde, uma melhoria da habitação. Enfim, mais dignidade. Se você mora em Passo Fundo ou na região, já deve ter visitado a Conalter, cooperativa mista e de trabalho alternativa, que apresenta produtores orgânicos e promove as feiras ecológicas na cidade. Um trabalho que começou ainda em 1998. A ideia inicial era pensar em formas diferentes do trabalho com a terra. Hoje, cerca de 50 famílias apostam no cooperativismo e estão colhendo bons resultados. Olha, tem muita salada, verdes em geral, tem os couve-flor, brócolis, repolho, bastante tempero, cenoura, beterraba, frutas, tomate. E assim, a diversidade está por conta dos grupos, assim, sabe? E a gente vê com bons olhos esta diversidade toda e o capricho das famílias também, de com esforço, com muito trabalho, dedicação, trazer os produtos limpos até aqui. E a cooperativa, para nós, hoje é o nosso amparo legal, é a nossa mãe. Sem ela, complica, porque a gente precisa se organizar de alguma forma. Através dela, a gente consegue projetos financeiros, consegue participar na merenda escolar, ser pessoa jurídica também, né? Que é necessário. A maior vantagem do cooperativismo é o espaço democrático que esse modelo econômico oferece, independente de raça, gênero, cultura ou situação econômica. Se fosse individual, seria mais difícil, né? Mas como a gente tem a cooperativa, então a gente consegue uma ajuda, né? Quando precisa de um reforço, dinheiro para ajudar, assim, o investimento, o cooperativo ajuda. Daí uma mão na roda para a gente, né? Isso a gente está fazendo por amor à saúde, porque isso aqui que nós estamos fazendo é tudo orgânico. Nem seria bem dizer orgânico, seria mais ecológico, né? Então seria... é saúde que a gente está vendendo com o nosso cliente, né? E no próximo bloco, pelo Rio Grande, segue falando sobre cooperativismo. Voltamos já já! No Vale do Taquari, o cooperativismo é incentivado dentro da sala de aula. O programa Cooperativas Escolares mobiliza cerca de 40 alunos das redes municipal e privada de estrela. A atividade conta com a participação de estudantes do sexto ao nono ano. No total, sete colégios participam do programa de cooperativas escolares. Na escola Cônego Sereno Hugo Volkmer, sete alunos participam do projeto. São de uma equipe fundadora, né? Então, a partir disso, depois que eles estão criando agora a logomarca, estão criando, né? E depois de aumentar o convite, poderão se associar mais alunos, né? Então, inicialmente, são sete alunos que fazem parte da equipe fundadora. E assim, um ajudando o outro, né? Porque a cooperativa não é uma pessoa, não é duas, é um grupo que, em função de um objetivo, vai trabalhar, né? Os alunos já criaram nome, marca e outros detalhes das cooperativas. O programa Cooperativas Escolares busca a criação de associações de estudantes. A finalidade é educativa, onde os alunos são incentivados a desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos jovens associados. É achar lideranças, né? Dentro dos alunos, assim, a gente já está percebendo, assim, alguns destaques, né? Que já estão conseguindo se destacar como líderes comunitários, né? Independente de empresa ou não, dentro da própria escola, né? Porque não deixa de ser uma empresa também, né? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, né? Então, o foco principal não é o lucro, né? O foco principal é a aprendizagem que eles vão ter com tudo isso, né? Isso é bem importante para nós como escola, para eles como alunos, né? Também trabalham a formação de futuros líderes, gestores, empreendedores e cidadãos. Entre os próximos passos, está desenvolver e comercializar um produto. Agora eles têm que passar essa logomarca que eles criaram, passar pelos outros alunos da escola para ver se vai ser aprovada. Bom, foi aprovada, aí realmente tu bota ela no papel direitinho. Então, de reunião para reunião sempre tem coisa. Eles estão sempre pensando no que vai ser lá na frente. E a questão do produto também, o que a gente vai produzir. Tem alunos que estão pesquisando já, já tem as tabelas de preço, do custo, do que poderia ser, o que é viável, o que não é. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Em Erval Grande, um projeto incentiva os jovens a entrar para o movimento cooperativista. O curso Jovem Cooperativo é uma parceria entre a Coperval e a Emater. O público-alvo são os filhos de produtores rurais. Uma cidade mobilizada pelo cooperativismo. Assim era o Val Grande, a pouco mais de 60 quilômetros de Erechim e a 411 quilômetros de Porto Alegre. O pequeno município, com pouco mais de 6 mil habitantes e que tem parte de sua renda vinda da agricultura familiar, decidiu unir-se para incentivar os jovens, principalmente os do meio rural, a entrarem no cooperativismo. A ideia nasceu da cooperativa da cidade, a Coperval, que há um ano percebeu que os filhos de seus associados estavam deixando o campo e seguindo para as cidades maiores, motivados pela falta de apoio e incentivo. Esse projeto Jovem Cooperativo, para quê? Para incentivar esse agricultor que ele permaneça no meio rural, mas que ele fique lá com uma vida digna. Que ele realmente possa estar produzindo, possa estar produzindo principalmente produtos orgânicos e estar entregando ou fornecendo para o consumidor um produto de qualidade, um alimento de qualidade. A cooperativa, então, através de uma parceria com outras cooperativas e a EMATER, criou um curso, batizado de Jovem Cooperativo, que tem encontros mensais, onde os jovens recebem orientações sobre o cooperativismo, técnicas para que eles possam aplicar novamente na administração de suas propriedades, além de dialogar e refletir sobre aspectos que norteiam o sistema cooperativista. É a forma mais tradicional e mais coerente de discutir as questões relacionadas à sucessão familiar, à sobrevivência do nosso mini e pequeno produtor, porque o termo já diz cooperar. É uma forma que a gente encontra de organizá-los para que eles consigam, dentro da sua pequena área de terra, continuar trabalhando, produzindo, tendo produtividade, rentabilidade e, consequentemente, tendo uma renda que proporcione a essas famílias uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida digna. Ana e Lucas, que são filhos de agricultores no interior do município e participam do projeto, destacam que o curso abre novas esperanças para o futuro das famílias rurais na região. Muitos jovens estão saindo do interior e estão vindo para a cidade, e eu acho que não é assim. E o projeto fechou com a minha ideia, né? Eu acho que tem que ter a continuação dos jovens na colônia para fazer uma sucessão da família, para continuar tendo a gente na colônia. E é algo que teria a somar para a gente, porque a gente estaria aprendendo como formar melhor a nossa propriedade, terem um incentivo para você ficar no interior, para a propriedade produzir mais. E a questão do cooperativismo, que aí você acaba acompanhando como é uma cooperativa e você tem mais um interesse por ela. E daqui a pouco a gente volta, dando destaque a dois importantes museus da região norte do estado. Conhecer uma mina em todos os seus detalhes, sem ter de descer vários metros debaixo da terra, no Museu das Pedras Preciosas de Soledade, isso é possível. E o equipamento em 6D permite que o visitante conheça todas as etapas de extração de minérios. A exposição permanente do museu ainda conta a história de como Soledade virou a capital nacional de pedras preciosas. Quem vê essa pedra assim nem imagina todo o processo pelo qual ela já passou. Mas dá para saber um pouco mais sobre isso aqui no Museu das Pedras Preciosas de Soledade. Tem toda a história de quando elas começaram a ser lapidadas aqui na região e, claro, muito também da própria história do município. Egisto Dal Santo é o nome do precursor dessa arte aqui em Soledade. É também a pessoa que dá nome ao museu. Muitas das máquinas que ele inventou para a lapidação das pedras estão à mostra por aqui. Também dá para entender um pouco melhor sobre cada tipo de pedra e as suas diferenças. Só para a gente ter uma ideia, a região de Soledade é famosa pela Pedra Ágata. Salto do Jacuí, por exemplo, é a cidade com maior extração de ágata do mundo. Já a ametista do Sul, claro, é especialista na pedra ametista. Aqui no museu você vai aprender desde a geologia até o beneficiamento, que é o destino do mercado final. Daqui a gente pode levar também uma informação das belezas, das cores, dos tons, de onde que sai essa pedra preciosa que todo mundo fica fascinado. E por falar em tudo isso, quem visitar o museu vai poder entender direitinho todo o processo de extração. Eu sei, a primeira vista e esse equipamento não parece ser muita coisa, mas ele garante uma viagem em 6D pelos garimpos de minério. E olha, se tem uma coisa que a gente pode garantir, é que essa vai ser uma das experiências mais interessantes da sua vida. É que a experiência é super realista. Esse 6D é o famoso. Então, nós queríamos que aqui no museu tivesse um espaço que a pessoa também conhecesse o garimpo. Da onde sai essa pedra? Fomos até a ametista do Sul, onde foi filmado todas as imagens. Depois, esse mesmo vídeo, essas filmagens, foi mandado para Londres, onde foi digitalizado e devolvido para nós. Nela você vai ver a extração, o barulho, aonde que estão as pedras preciosas. Se tu faz a viagem, tu tem vontade de alcançar, de pegar essas pedras preciosas. Deu vontade de conhecer? Então se programe. O museu completou um ano no final do mês passado e está de portas abertas para quem quiser participar. A entrada é de graça. O museu histórico regional de Passo Fundo está prestes a completar 40 anos. Nós vamos conhecer agora um pouco desse espaço, que nessas quatro décadas já realizou mais de 200 exposições e recebeu mais de 190 mil visitantes. Quantas histórias cabem dentro de um museu? E dentro de quatro décadas? No ano de 1976, um trabalho de conclusão de curso, feito por alunas de Plástica e Desenho do Instituto de Artes da UPF, propôs a criação de um museu histórico. A pesquisa gerou resultados e no ano de 1977, através de um decreto municipal, foi criado o Museu Histórico Cultural. Somente no ano de 1996, é que o espaço passou a ter o nome de Museu Histórico Regional, passando a ser administrado pela UPF em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo. Os museus representam espaços de guarda e salvaguarda da memória de uma comunidade. E é isso que simboliza o Museu Histórico Regional para a comunidade de Passo Fundo também. É um espaço onde se guarda, onde se conserva e onde se mostra para a comunidade essa história através das exposições e das ações. O museu tem, nos últimos anos, se aproximado muito mais da comunidade, cumprido muito mais sua função social, através de uma troca com a comunidade, apresentando essas exposições e, principalmente, construindo essas exposições em conjunto com a comunidade. Apresentando para a comunidade, não só a história dos vencedores, mas sim a história dos vencidos também. Desde a reabertura, o museu recebeu cerca de 4 mil doações. Hoje, o acervo tem mais de 13 mil itens, que ficam divididos em setores. Esse é o setor iconográfico. O que esse setor representa é uma inovação dentro do museu, que era um setor que não tinha. E o objetivo dele, principal, é a catalogação dos objetos que a comunidade tem, traz até o museu, faz a doação. E, quando chegam aqui, a gente faz a catalogação, atribui o número de registro, faz o processo documental formal, depois faz o recolhimento das informações e, depois, a gente passa, que é quando elas são acondicionadas nessas jaquetas, antes disso, a higienização, né? Que a gente mantém a conservação, procura manter conservado o objeto. A reserva técnica é um espaço primordial em qualquer museu, porque é onde estão acondicionados os objetos que pertencem a ele. Aqui no Museu Histórico, a gente tem por volta de 8 mil objetos. Todos eles são acondicionados, da devida forma, da maneira possível, higienizados e, principalmente, em todo o controle da temperatura. Com a troca de informações e a tecnologia está mudando muito rapidamente, o nosso papel também. Nós temos que nos reinventar para atrair novos públicos dentro de museus, para apresentar exposições de interesse da comunidade, contar de processos e transformações que vão ocorrendo nesses tempos todos, né? Antigamente, tínhamos as fotografias impressas, hoje as fotografias são digitais. Como que o museu vai guardar isso dentro do seu acervo, né? Como que as pessoas estão guardando essas fotografias nos seus acervos particulares e como que isso vai para os museus posteriormente? No dia 6 de agosto, o Museu Histórico Regional vai completar 40 anos. Para ajudar a contar as histórias que passaram por aqui, uma campanha chamada Venha Fazer Parte Dessa História convida a comunidade para compartilhar fotos que ajudem a reviver essas quatro décadas. Elas farão parte de uma exposição comemorativa. A exposição sobre os 40 anos do Museu Histórico, na verdade, a gente quer contar um pouquinho dessa história. Nós acompanhamos, eu principalmente, estou acompanhando há 20 anos essa história, né? Então, eu conheci o museu em 86, numa visita que eu fiz em Passo Fundo, e eu conheci esse espaço. Mas o museu em si não tem esse registro. Como funcionavam as exposições, a gente sabe mais ou menos. Mas quem visitava, como é que era o processo de guarda desse acervo, como é que era esse contato com a comunidade. Essa história a gente não tem registrado aqui dentro, infelizmente. Então, a gente iniciou com uma campanha, né? Que a gente quer fazer para recolher esse material que tem ainda na cidade. Queremos mostrar também, nesses 40 anos, né? A partir dos 20 que a gente trabalhou e conhece aqui dentro do museu, como que foram mudando as exposições museológicas, como que foram se atualizando o museu. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E a gente volta no próximo sábado, 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 Obrigado.